Buenas moçada! E aí galera! Pensou que a aventura tinha terminado? Capaz, a aventura está só começando. Não estamos nem no meio ainda, mas já estamos aqui na cidade de São José do Norte e vamos te contar tudo sobre essa localidade, a Praia do Barranco. Roda a vinheta e bora pra aventura moçada! Essa expedição contou com o patrocínio de Casa das Bandeiras. Telefone 51 3077 7841. Liga lá e faz o orçamento pra tua bandeira da tua empresa, da tua agremiação esportiva ou do teu time de futebol favorito. Casa das Bandeiras, Fone Watts 3077 7841. Rua Júlio de Castilhos, número 44, Barro Niterói, Canoa. Sim, bora pra aventura meus amigos! Vamos lá! Este é o sétimo episódio da expedição Lagoa dos Patros. Uma volta completa na maior das Américas. Já agradecendo a companhia de todos os amigos que estão junto com a gente nessa jornada. Para os amigos que estão chegando agora, tem uma playlist aí no canal. Com todos os vídeos, a playlist Lagoa dos Patos tem todos os vídeos dessa expedição. Caso os amigos tenham perdido algum vídeo, é só passar nessa playlist e se atualizar. Vamos embora então! Nosso destino agora é a cidade de São José do Norte. Mas antes, nós vamos passar na Praia do Barranco. Anotem esse nome, Praia do Barranco. Como que ninguém fala nessa praia? Que a gente vai falar, e mais do que falar, nós vamos te mostrar tudo sobre essa bela praia aqui de São José do Norte. Bora pra aventura meus amigos! Ok gente! Estamos seguindo o nosso roteiro. Como a gente estava conversando lá atrás, o Bojuru está completamente interditado. A gente não tem condições de um veículo convencional acessar, mas em compensação, já estamos chegando aqui em São José do Norte, que é o último município do Rio Grande do Sul, antes da Lagoa dos Patos. Então, esse município é extremamente histórico, e a gente vai poder constatar isso chegando lá. E os amigos são convidados da gente nessa aventura. Comenta aqui embaixo, a galera que está acompanhando os vídeos. O que você está achando dos vídeos? Estão curtindo? Estão gostando da série? E ainda a gente está recém chegando na metade. Hoje é o quarto dia da expedição Lagoa dos Patos, uma volta completa na maior das Américas, com a família Viver É Agora, no canal Viver É Agora, e agradecendo a companhia dos amigos aí, que estão junto com a gente nessa jornada. Muito obrigado pela boa energia de todos. Tamo junto! A aventura não para, a aventura está só começando. Grande abraço! Bora pra aventura meus amigos! Ok, gente, chegando aqui, estou na localidade, Praia do Barranco. Vamos ver como é que está a qualidade da estrada, aqui nós temos acampamento do barranco. Vamos ver, tranquilo, gente, vamos embora então. Agora, a fome apertou, nós estamos aqui já passado de uma hora da tarde, faz duas horas que a gente está na estrada, as gurias já estão com fome, e agora a gente está indo na localidade, então, Praia do Barranco. Segundo informações levantadas, diz que tem uma infraestrutura boa chegando lá. A estrada, por sua vez, está tranquila, um senhor me informou ali que a prefeitura patrulou, e realmente patrulou, a gente está vendo aqui, ó, está patrulada, ela está lisinha, está tranquila. E choveu, segundo o que o senhor está me falando, choveu aí há dois, faz dois, três dias que está chovendo aqui em São José do Norte. Nós já estamos aqui na localidade de São José do Norte, e essa chuva deixou quase com asfalto aqui na areia. E isso é excelente, completamente diferente daquele ambiente que a gente estava conversando, lá em Mostardas, que está tomado de areia fofa e seca. Então, aqui tranquilo, se tu vir com o teu automóvel convencional e pegar uma estrada nesse tipo aqui, tranquilo, tu vai poder chegar nas localidades. A galera 4x4, não precisa nem falar, a galera vai tranquila. E os motorhome e os combihome, também, tranquilo. Então está aí, a Expedição Lagoa dos Patos, mostrando todas as nuances, mostrando os riscos, mostrando as vantagens, para que os amigos tenham as melhores informações, para que daqui a alguns dias, seja tu e a tua família fazendo essa aventura. Como o mantra do canal Viver É Agora, a gente sempre fala que tu também é um ser humano incrível, capaz de fazer coisas igualmente incríveis. E quando vocês fizerem essa aventura, aí é vocês que vão marcar a gente nas redes sociais, que estão aparecendo todas aí, ó. É só seguir o canal, e aí marcam a gente, e aí a gente vai ter o prazer de mandar aquela energia positiva para vocês também. Vamos embora, vamos juntos, vamos conhecer em primeira mão a Praia do Barranco. Aqui com a família Viver É Agora. E aí guria, tu tá perdida na estrada aí guria, tu tá perdida na estrada guria. Calma que ninguém vai te fazer mal, calma que ninguém vai te fazer mal, vamos salvar essa pequena aqui perdida na estrada. Perdida na estrada de aquele bichinho. Falou gente, fala com Deus. Aí pequena, tu tava perdida na estrada pequena. Tu tava perdida na estrada aí menina, tu tava perdida, tu queria atravessar, é, tu ia atravessar, tu ia atravessar a rua, tu ia atravessar a estrada, mas tá muito perigoso pra ti. Nós vamos te ajudar, tu quer chegar no outro lado, então nós vamos te levar até o outro lado. O lado é aqui que tu quer, né, era aqui que tu queria chegar, né, então vai lá, vai ser feliz, vai ser feliz, vai lá, capricha. Aí, vai-se embora, tchau, tchau, te cuido, hein. Beleza, gente, estamos chegando aqui, então, na Praia do Barranco, localidade de São José do Norte pra gente almoçar. E depois a gente vai mostrar pra vocês a beleza desse lugar aqui, em detalhes pros amigos. Agora é uma questão de matar a fome e depois a gente se organiza pra mostrar pros amigos tudo em detalhes. Praia do Barranco, a Praia do Barranco, aqui em São José do Norte, estão aí as gurias, as gurias estão loucas de fome, já queriam almoçar. Mas não, vamos almoçar primeiro, não, vamos fazer um papo com a galera aqui, vamos trocar uma ideia. E aí, gurias, o que que estão achando da viagem? Uma palavra, uma frase sobre a expedição, o que que tá achando da viagem? Tá atendendo a tua expectativa, tá dentro da tua imaginação, tá superando. Nós estamos aí a mais ou menos 300 quilômetros de Capivari do Sul e estamos a 20 quilômetros de chegar em São José do Norte. Dá a tua impressão pra galera aí, Paula, pra mulherada que tá na dúvida, a mulherada que não tá deixando o maridão fazer essa expedição. Então, fala alguma coisa pra mulherada aí. A aventura tá tranquila, tá demais, a gente vai só nos lugares onde tem bastante segurança, né? E vocês vão poder acompanhar os melhores lugares aqui com a gente. E assim, os melhores restaurantes, os melhores locais pra ficar, as hospedagens, isso tudo a gente tá passando aqui e é bem tranquilo. E assim, é uma surpresa agradável atrás da outra, assim, são lugares lindos que a gente não imagina que tem aqui no Sul. Não precisa ir pra longe pra achar essa beleza natural que a gente tem aqui, tá gente? Então, a minha dica é essa, vem pra cá, pega a dica aí com nós do canal e vem, vem, pode vir tranquilão. Beleza, e aí, Niquinha? Uma frase, o que que tu tá achando aqui, ó? Temos uma adolescente, a nossa querida Monique, que por sinal tá fazendo aniversário daqui a alguns dias. E a gente vai comemorar o aniversário da Niqui no meio desse roteiro. Nós estamos preparando uma mega surpresa, que ela não faz nem ideia do que tá vindo por aí. Então, dá a tua impressão, Niquinha. Uma adolescente, como é que é pra um adolescente, do ponto de vista de um adolescente, fazer uma viagem desse tamanho, 10 dias, um lugar mais lindo que o outro em sequência, uma overdose de natureza e lugares bonitos. Como é que tu tá recebendo essa viagem? Fala pra galera e pra galera jovem que tá acompanhando essa aventura. Tá superando super as expectativas, a gente nunca para um lugar, a gente faz mil e uma coisas, tá? Incrível, é muito bom sair de casa, sair das telas, porque geralmente os adolescentes todos gostam do conforto. Mas, cara, a aventura tá lá fora, bora viver. Bora viver, é isso aí, gente. Então tá aí, se a patroa tava na dúvida, se a filhota, se o filho tava na dúvida, Tá aí, então, dois testemunhos da patroa e da filhota. E agora sim, agora nós vamos conhecer em detalhes a praia do barranco, que já encheu nossos olhos de alegria. Porque ela é uma praia, assim, ó, que lembra, lembra muito Laguna, por exemplo, Santa Catarina. Por quê? Porque eu vi ali várias armadilhas de camarão na água, várias armadilhas. E lembra muito Laguna, com as suas armadilhas de camarão. O pessoal tava me falando que à noite, eu não sei se a gente vai ficar até à noite, é uma pena. Mas ele estava falando que à noite, todas essas armadilhas ficam iluminadas à noite, dando um visual espetacular. Mas a gente vai ver, a gente não viu ainda as condições de cabana, de camping, ou talvez, quem sabe, wide camping. Mas pra wide camping também, o tempo tá meio que fechando pra lá. Enfim, nós vamos almoçar agora e vamos analisar qual o melhor plano, porque o lugar... Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ali, ó, tem uma sequência de rede dentro da água, pra se relaxar dentro da água. Então a galera aqui, da Praia do Barranco, tá de parabéns. Aqui tem o restaurante à beira da Lagoa. O acesso aqui no finalzinho ficou um pouquinho pior, mas tranquilo, dá pra chegar numa boa. A prefeitura aqui de São José do Norte patrolou a estrada. São quatro quilômetros lá da rodovia até aqui. Dá pra vir tranquilo, a gente veio tranquilo numa boa. Aqui no finalzinho, realmente, pegamos um buraquinho ali, mas nada demais, nada que perdesse o controle. E a praia é isso aí. É linda demais. E aí tá a imponente Lagoa dos Patos. A maior laguna da América. A maior das Américas. A gigantesca e poderosa Lagoa dos Patos. Essa é a Lagoa dos Patos. Essa aqui é a maior das Américas. É pra cá que vem toda a água do Rio Grande do Sul. Ela recebe todos os rios do Rio Grande do Sul. Depois de fazer o Lago Guaíba, lá na cidade de Porto Alegre. E divisa com Guaíba, né? Aí depois ela vai enfiar a mão ali e fazer Itapuã, o boqueirão da Lagoa dos Patos. E aí, do boqueirão de Itapuã pra baixo, 250 quilômetros é toda a Lagoa dos Patos. A mais ou menos 20 quilômetros daqui vai ter a foz da Lagoa dos Patos. A gente vai mostrar pros amigos isso na sequência. E aqui estão todos os rios do Rio Grande do Sul chegando nessa imponente Lagoa dos Patos. A mais ou menos 60 quilômetros de largura, 60 quilômetros de largura do outro lado da Lagoa dos Patos, temos a cidade de São Lourenço do Sul, que quando a gente dá a volta, porque essa expedição, como os amigos sabem, é 100% a Lagoa dos Patos, nós vamos dar a volta e vamos subir lá do outro lado e vamos mostrar São Lourenço do Sul. Se pegar o caiaque, provar o azul e atravessar esses 60 quilômetros, vai chegar lá em São Lourenço do Sul. Então tá bom, meus amigos. Agora deixa eu ir lá pegar as gurias, porque senão eu vou acabar apanhando aqui, porque as gurias estão loucas de fome. Vamos lá. Depois a gente conta tudo pra vocês, qual vai ser o plano, vai ser White Camping, vai ser Camping, vai ser Posada. Enfim, aguardem, voltaremos. E chegando aqui na Praia do Barranco, os amigos vão encontrar o restaurante Beira da Lagoa. E aqui merece uma menção honrosa esse lugar. Não apenas por servir uma gastronomia excelente, é um restaurante especializado em frutos do mar. Mas não só apenas por isso, pela questão do atendimento, pela questão das pessoas que vão te atender aqui nesse lugar. Esse lugar aqui é um lugar fascinante, de pessoas maravilhosas, de amigos que fizemos aqui. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. A galera da grande Porto Alegre, Porto Alegre, vale cada quilômetro de ir almoçar aqui no restaurante Beira da Lagoa, na Praia do Barranco, na Beira da Lagoa dos Patos. Nosso muito obrigado pelo carinho e por ter recebido a gente de forma tão carinhosa. Nosso grande abraço a toda a família Mesquita e toda a família Galtério, que são as proprietárias aqui nesse belo restaurante. O restaurante Beira da Lagoa vale cada quilômetro da viagem da grande Porto Alegre até aqui. Alegre da Lagoa vale cada quilômetro da viagem da grande Porto Alegre até aqui. Alegre da Lagoa vale cada quilômetro da viagem da grande Porto Alegre até aqui. E hoje, quem é que apareceu? Ela! A chuva! Pegamos uma chuvinha hoje. Choveu de madrugada. Choveu bastante de madrugada. Mas já era esperado porque o feriadão de carnaval aqui no Rio Grande do Sul, ele é tradicionalmente chuvoso. E esse foi muito calor. Fez muito calor. E nós estamos na terça-feira de carnaval. Estamos aonde? Estamos já em São José do Norte. São José do Norte é o último município do Rio Grande do Sul antes da Foz da Lagoa dos Patos. São, na verdade, São José do Norte e Rio Grande. A Foz da Lagoa dos Patos fica entre essas duas cidades. A Lagoa dos Patos, ela entra no meio dessas duas cidades. São José do Norte. Então, é a última cidade do Rio Grande do Sul antes da Lagoa dos Patos. Aqui um balanço para tirar foto, para registrar o momento. A galera que vem aqui no restaurante, beira da Lagoa. Como vocês viram nas imagens que a gente mostrou, um belo restaurante. Fica aqui na beira da Lagoa. Então, passando na BR-101, o Entra, 4 quilômetros, aqui na praia do Barranco. Tem esse belo restaurante aqui, especializado em frutos do mar. Pratos típicos aqui da região. Tudo feito pela família. Tudo feito com produtos que eles pescam aqui na Lagoa. Toda a família, a família de proprietário, são pescadores também. Produtos caseiros, fresquinhos, de alta qualidade. Então, fica a dica aí, restaurante, beira da Lagoa. E aqui, aqui está ela. A Lagoa dos Patos. Ela que é a estrela dessa expedição. Aqui na cidade de São José do Norte. Localidade de Estreito. Essa localidade de Estreito, ela é uma das menores faixas de terra. Se a gente pegar daqui da Lagoa dos Patos, daqui até o Oceano Atlântico, 7 quilômetros daqui. Então, a gente divide bem no meio. A BR passa 3,5 quilômetros. Então, tu sai da BR, anda 3,5 quilômetros. Tu está aqui na praia do Barranco. E se tu entrar para a esquerda, aí tu vai chegar a 3,5 quilômetros no Oceano Atlântico. Então, esse é o registro que a gente queria fazer aqui para os amigos. Na praia do Barranco. Na cidade de São José do Norte. Aqui na praia do Barranco. Eles tiveram o carinho de colocar essas redes aqui. Ontem a maré estava bem mais alta. Ontem a maré estava bem mais alta. Essas redes, elas estavam praticamente dentro da água. Essas redes, elas estavam... A água estava na altura da rede ontem. As imagens que os amigos viram ontem aí. A água estava passando aqui. Então, tu imagina se a gente deita nessa rede aqui. E depois do almoço, tu aproveita, relaxa aqui dentro da água. E as marés aqui, os movimentos de marés aqui da Lagoa dos Patos. Como os amigos estão acostumados com os vídeos lá do Delta do Jacli. Em Porto Alegre. A Lagoa dos Patos, ela vem de lá, né? Os rios do Rio Grande do Sul fazem o Delta. Fazem o Lago Guaíba. Lá em Porto Alegre. E de via mão para cá, vem a Lagoa dos Patos. Gigantesca. Dá 250 quilômetros. Lá de via mão, até Rio Grande. 250 quilômetros. E aqui ela tem 60 quilômetros de largura. Se eu pegar o meu caiaque, o meu caiaque, o trovão azul, e largar agora daqui, 60 quilômetros, eu vou chegar em São... São Lourenço do Sul. Essa é uma belíssima Lagoa dos Patos. E o movimento de maré, ele é bem assim. Depende muito do movimento das marés oceânicas. Conforme estão as marés oceânicas, a lagoa pode baixar. E conforme estão as marés oceânicas, a lagoa pode subir. Então a gente percebe esse movimento claro aqui, que a maré baixou bastante. Aqui eu estou com a companheira aqui, que acordou a gente hoje de manhã. Depois eu vou lá mostrar a nossa cabana para os amigos. E aí, guria? E aí, guria? Vem dar um oi para a galera aqui, ó. Olha aí como eu sou simpática, galera. Olha aí, ó. Sou amiga de todo mundo aqui da lagoa. A galera que chega aqui na praia do barranco, ó. E essa garota aqui. Está fazendo companhia para a gente. Acordou a gente durante a noite. Deu uma chuva bem forte. E eu escutei os grunidos de cachorro. Era ela querendo entrar na nossa cabana. Essa é a Lagoa dos Patos. Essa é a costa leste da Lagoa dos Patos. Na volta nós vamos voltar lá para o outro lado. E vamos mostrar toda a sequência do outro lado. Nas praias, nas localidades. E para a gente poder fazer... Para a gente poder fazer esse estudo junto. Qual estudo, Vander? Para entender o porquê que tem tanta diferença. A gente percebe já uma diferença clara. Da costa leste para a costa oeste. Uma diferença de infraestrutura. Uma diferença de incentivo dos governos. A costa leste. A gente percebe que ela enfrenta muito mais dificuldade. Que a costa oeste. Se a gente for comparar... A sequência de praias que tem. Pegando de Pelotas para cima. A gente vai ter... A Praia do Laranjal em Pelotas. Vamos ter São Lourenço do Sul. Na cidade de São Lourenço. Taps, Arambaré, Barra do Ribeiro. Então tem uma sequência de grandes praias bem famosas. Com fluxo imenso. Já do lado de cá, a gente percebe... A gente não percebe essa mesma badalação. E no entanto, é a mesma lagoa. É a mesma lagoa. A mesma lagoa que corre para lá. É a mesma lagoa que faz as praias do lado de cá. E no entanto, do lado de cá, a gente não encontra essa mesma badalação. E por isso que a gente fez questão de começar a expedição descendo aqui pela costa leste. Justamente para apoiar aqui as comunidades da costa leste. Para que se desenvolva o turismo. Para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer essas praias aqui também. Essa é uma missão do canal Viver É Agora. Desenvolver o turismo por onde a gente passa. Desenvolver o comércio local. A gente está sempre apresentando como apresentamos aqui. O restaurante Beira da Lagoa. Assim como vamos apresentar outros tantos locais. Onde a gente passa valorizando o comércio local. O artesanato. As culturas. A produção local. Isso é fantástico. Para que justamente com o nosso incentivo. Essas pessoas consigam se desenvolver e crescer nos seus negócios. O Grande do Sul é um estado de beleza variada. Beleza natural gaúcha aqui. Ela é bem variada. Nós temos a Lagoa dos Patos. Nós temos a Costa Vitorane. Nós temos a Serra Gaúcha. Nós temos o interior do estado. Nós temos a fronteira com a Argentina. A fronteira com o Uruguai que está aqui bem perto. Nós vamos passar lá agora. E esse é o grande incentivo que a gente deixa. É o grande legado que a gente deixa. Para que as pessoas valorizem as coisas da sua terra. Aproveitem as belezas naturais do seu estado. Assim a gente vai estar ajudando aquelas pessoas que trabalham e vivem do turismo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Leik, e aí Leik, e aí guri, aí a companheira, essa aí é minha companheira aqui no meu tour, nossa companheira aqui, no nosso tour aqui pela praia do barranco, uma praia muito bonita, uma praia realmente é uma colônia de pescador, basicamente uma colônia de pescador, a gente vê aqui muitos barcos de pescadores, aqui, para os amigos terem uma ideia, esse monte de vara que a gente está vendo aqui, na verdade são as armadilhas para pescar o camarão, aqui na safra de camarão, na pesca de camarão, isso aqui fica muito lindo, porque fica tudo iluminado, eles colocam lamparinas, eles colocam lamparinas em cada vareta dessas, e aí o camarão ele é atraído por essa iluminação, porque a iluminação ela atrai os insetos que atraem os camarões, e aí é colocado as armadilhas para pesca do camarão, então a gente vê aqui milhares dessas taquaras, aonde é fixado, aonde é fixado aqui, as armadilhas para pesca do camarão, como a gente pode ver a maré está bem baixo, bem, bem baixo, normalmente a água aqui estaria batendo aqui, assim nessa altura, mais ou menos a altura do peito estaria batendo a água, a maré recuou bastante, bastante, e esse movimento de maré, ele é típico aqui na Lagoa dos Patos, porque ela já está aqui nessa região que a gente está aqui, nós estamos a 20 quilômetros basicamente da foz da Lagoa dos Patos, e aí a gente já vê o movimento das marés oceânicas atuando forte aqui na Lagoa dos Patos, então essas marés elas recuam, elas avançam, e é bem assim que elas se comportam, o que foi guri, o que você está assustado, o que você viu aí, o que você viu lá, o que você está assustado, vamos lá, o que você viu ali, vamos ali, vem, vem comigo, vem, o que você está assustado, o que você viu, alguma coisa se mexeu ali, vem, vamos lá ver, vamos lá, vamos lá, o que você tem ali, vem, vem comigo, vem, algum animal se mexeu no meio do junco aqui, e ela se apavorou, ela está apavorada, ela está toda risca agora aqui, o que você viu ali, então é isso meus amigos, essa é a expedição Lagoa dos Patos, essa é a nossa intenção, com essa expedição, todo mundo sabe da paixão que a gente tem por essa lagoa, a paixão que a gente tem pelo delta do Jacuí, pelos rios, pela água, na verdade, a água, somos apaixonados pela água, e gostaríamos de fazer essa expedição, já faz algum tempo que a gente vinha organizando essa expedição, é óbvio que 10 dias, a gente não vai conseguir mostrar nem o terço da metade da beleza que tem essa região aqui, isso aqui para mostrar toda a beleza dessa região, a gente precisaria de no mínimo uns 30 dias, infelizmente a gente não tem hoje, mas esses 10 dias já vão dar um panorama para os amigos da beleza desse lugar, e o mais fantástico das pessoas, que essa é uma preocupação que a gente tem sempre, de mostrar as pessoas que fazem dos lugares serem lugares especiais, as pessoas na verdade fazem toda a diferença, o que vai marcar muito a nossa experiência em um determinado lugar, são as pessoas que a gente encontra nesse lugar, e isso sim, isso faz toda a diferença, e graças a Deus, graças a energia, da positividade, essa expedição a gente está encontrando grandes pessoas, pessoas muito boas pelo caminho, e só temos a agradecer a todos os amigos, que a gente está encontrando no caminho, nessa expedição, Lagoa dos Passos, aqui como a maré baixou pra caramba, ficou aí, um barco de pescador, Serena, Serena 1, ficou encalhado aqui, aqui algumas tainhas aqui, que a maré trouxe, e aí a Leic vai fazendo a festa aqui, vamos lá então, vamos lá mostrar a nossa cabana, e dar um oi pras gurias, acordar as gurias, acho que as gurias já estão acordadas, eu normalmente acordo bem cedo, mas as gurias acho que já estão acordadas também, vamos lá mostrar a nossa cabana, pros amigos, e daqui a pouco estamos pegando a estrada, no sentido, Rio Grande, vamos atravessar a balsa, vamos atravessar a balsa, que separa as duas cidades, cidade de São José do Norte, e a cidade de Rio Grande, vamos atravessar a Lagoa dos Passos, para o outro lado, vamos junto com a gente, vamos junto com a gente, celebrando sempre, a felicidade está nas coisas simples, seja feliz, essa é a grande mensagem dessa expedição, seja feliz, estamos aqui numa cabana, de propriedade da família aqui, do restaurante, beira da Lagoa, fizeram questão, de liberar a cabana para a gente aqui, nem tinha, na verdade as cabanas, todas as cabanas deles, eles tem várias, várias cabanas aqui, na praia do barranco, de propriedade da família do restaurante, aqui beira da Lagoa, eles tem várias cabanas, e todas elas estavam ocupadas, e aí eles fizeram uma operação, uma verdadeira operação, de gentileza, e é isso que a gente tem para agradecer, ao universo, essas boas pessoas, que a gente encontra pelo caminho, essa cabana aqui, ela estava sendo usada, como extensão do restaurante, uma espécie de depósito, do restaurante, e eles organizaram ela aqui, de forma bem rápida, e eles disseram, não, a gente vai organizar um lugar para vocês, e vocês vão ficar aqui numa boa, então a gente só tem a agradecer, a família aí, do restaurante beira da Lagoa, aqui está o trovão azul, meu parceiro, hoje infelizmente, a gente não vai dar para cair na água, porque o tempo não está legal, e eu não vou deixar as gurias sozinhas, também aqui com o tempo desse, a gente já está preparado, equipado para pegar a estrada, está tudo organizado aí, já para a gente pegar a estrada, está aqui a nossa cadela Lake, que fez companhia para a gente, e está aqui as minhas gurias, bom dia gurias, bom dia gurias, bom dia, bom dia pessoal, bom dia Lake, ali, ali, aqui preparando a sua beleza, entregando a beleza para o mundo, preparando a sua beleza para o mundo, é isso aí, é isso aí, o importante é a gente preparar a nossa beleza para o mundo, essa é a grande mensagem dessa expedição, que a gente está fazendo, e essa é uma das cabanas aqui da família, do restaurante Bela da Lagoa, são cabanas simples, tranquilas, mas na verdade, quem está na aventura, não está procurando luxo, a gente está procurando muitas vezes, muito mais o carinha que faz a diferença, em uma expedição dessas, mas são cabanas bem organizadas, equipadas com fogão, com pia, com geladeira, televisão, banheiro, acomodações, os quartos, tudo bem organizado, tudo muito limpinho, tudo bem cheiroso, tudo bem organizado, então, quando tu vires aqui, na praia do barranco, tu pode contar com as cabanas, vai ficar esse telefone que a gente está divulgando aí, esse telefone aí, é o telefone aqui do restaurante, tu já pode fazer a tua reserva no restaurante, reserva no restaurante, já monta o teu grupo, e já vê a disponibilidade das cabanas, e aí tu te organiza, e vem aí, passa um dia bem gostoso, bem agradável, almoça no restaurante top, relaxa nas redes lá, dentro da Lagoa dos Patos, e depois, vem aqui para a tua cabana, descansar, organizar o teu dia, organizar a tua vida com a tua família, essas são as dicas que a gente passa para os amigos, para os amigos aproveitar, e curtir a vida, então, sejam felizes, aproveita as suas vidas, aproveita os seus momentos, porque a vida passa muito rápido, e muitas vezes, o que sobra, é só saudade, daquilo que a gente não fez, beleza? E os amigos, são convidados a gente, porque a aventura não para, a aventura está só na metade agora, tá bom? E agora, um momento de fé, e por que não dizer também, de carinho e de amor, porque essa gruta aqui, na verdade, era um desejo dos pais, aqui, da família Mesquita, O pessoal estava me contando aqui, que o sonho dos pais, que já faleceram, era que se fizesse uma gruta aqui, em homenagem, a Nossa Senhora dos Navegantes, que é a protetora, de todos os navegantes, aqueles que vivem das águas, e após o falecimento dos pais, os filhos se organizaram, e fizeram, então, o desejo dos pais, e criaram essa linda gruta aqui, que é um lugar de celebração, e de muita fé, e todo dia 2 de fevereiro, é feita a procissão, da Nossa Senhora dos Navegantes, aqui na Praia do Barranco, com direito a uma missa, nesse lugar aqui, que independente da religião que se siga, é pura inspiração da fé. Parabéns, família Mesquita. Parabéns. Parabéns. Amém. 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 Obrigado pela gentileza e pelo carinho de ter recebido a gente de forma tão calorosa e tão carinhosa, muito obrigado. Certamente estamos levando ótimas lembranças desse lugar que com certeza em breve voltaremos. O nosso destino agora é São José do Norte, a cidade de São José do Norte. Vamos conhecer essa cidade extremamente histórica, também um dos primeiros povoados do Rio Grande do Sul e vamos atravessar a Lagoa dos Patos, atravessar a Foz, o canal que faz a divisa aqui entre São José do Norte e a cidade histórica de Rio Grande, o primeiro município do Rio Grande do Sul. Vamos atravessar a Lagoa dos Patos e vamos dar seguimento a essa jornada que está sendo maravilhosa e eu acredito que os amigos estejam curtindo muito e eu deixo meu muito obrigado a cada um dos amigos que estão junto com a gente nessa jornada. Muito obrigado pelo like, muito obrigado pelo compartilhamento, pelo comentário. Deixa o teu comentário aqui. Deixa o teu comentário aqui e diz pra nós o que você está achando dessa expedição Lagoa dos Patos. Está curtindo? Está pensando em fazer essa expedição também? Então fiquem tranquilos que no final dessa expedição tem uma live onde nós vamos te contar tudo dos melhores e os piores momentos. Vamos embora, meus amigos. Vamos embora que a expedição Lagoa dos Patos está recém chegando na cidade de São José do Norte, na Lagoa dos Patos, a maior das Américas, uma volta completa. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Com certeza a boa energia de vocês é que está tornando essa expedição muito especial também. Grande abraço. Até sexta-feira que vem, às 19 horas, porque o viver é agora, meus amigos. Tchau. 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 Tchau.